Música Você quer saber, saber, saber Todos os sérios da vida Você tem que beber Todas as palavras da vida Todas as palavras da vida Meditar, o Senhor Meditar, o Senhor Meditar Cai agora, cai o homem Já basta agora É o nome do Senhor Jesus Cristo É o caminho da salvação O Senhor Já basta agora É o nome do Senhor Pai, o Senhor Senhor Jesus Cristo Já tem que beber Pura da salvação Ó Pai 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 Amém. 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 Não, não, mas isso não é viver, a chapa, isso é viver na moda É uma vida de plástico, não me comanda Não, não, mas isso não é viver, a chapa, isso é viver na moda Tem plástico de tubos dos outros Tem plástico de tubos dos rios 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 Viva balada Viva balada Viva balada Tem plástico de tubos dos rios Tem plástico de tubos dos rios Tem plástico de tubos dos rios Aplica, mãe, 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 A CIDADE NO BRASIL